Hoje, sexta-feira, 5 de julho, é o último dia onde os gestores municipais poderão realizar entregas com suas presenças. Em virtude das eleições de 2024, no Pajaur, o prefeito de Guaracisa, Eia Torres, realiza várias entregas, sendo a principal a entrega da unidade mista totalmente reformada, com as presenças dos deputados Renildo Calheiros e Caio Maniçoma. Em Santa Teresia, o prefeito Delcio Lustosa também realiza várias entregas, entregas de academia de saúde e a principal a entrega do hospital municipal totalmente reformado. Em Afogados da Engazeira, o prefeito Sandi Palmeira também realiza entregas. E a principal é a entrega da ponte que interliga os bairros São Cristóvão ao São Francisco, onde ele homenageia o ex-deputado estadual, o Truvão do Pajaur, Antônio Mariano de Brito. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.